Música Fala pessoal No hipertutoriais de hoje nós não vamos gravar a tela Nós vamos na parte externa mesmo, no hardware Então pessoal, eu trabalho com hardware e eu peguei esse computador Ele é um pouquinho antigo já A memória dele ainda é DDR E eu fiz toda a limpeza, conectei tudo certinho os cabos Mas olha o que acontece quando a gente liga Tá vendo? Ele começa a ligar, mal liga e já desliga Eu creio que isso seja fonte Porque mal deu tempo de inicializar da BIOS Começar a inicializar o sistema Para qualquer outro problema aparecer Por exemplo, se for processador, superaquecendo Não deu tempo de superaquecer Ou a memória, quem sabe, pode estar estragada Também pode causar isso Enfim, mas no hardware só testando as possibilidades Eu vou colocar uma fonte nova E aí se ela funcionar, então era a fonte que estava estragada E aí se tiver outros eventuais problemas, a gente vai descobrindo Pessoal, eu mexer com hardware É uma caixinha de surpresas Eu tinha trocado a fonte, tinha colocado uma nova E estava dando o mesmo problema Então não é a fonte O que eu fiz agora? Eu desconectei todos os cabos dos HDs, do leitor de CD Deixei só na placa mãe O conector principal da fonte E esse outro que também vai na placa mãe E agora eu vou remover os periféricos Vou remover essa placa de vídeo E essa placa de modem Antigão, de internet discada Que nem serve para nada Mas está aqui à toa Se ainda der problema Também vou remover a bateria da BIOS Mantenha a BIOS funcionando Ela às vezes dá uns problemas Que não dá para acreditar Que foi só ela que causou Então eu vou remover tudo Para eliminar possibilidades de erro E ver se vai funcionar agora Olha pessoal Removi a placa de vídeo Que era off-board A placa de modem E a bateria da BIOS Só que ele continua dando um problema E agora Está dando aqueles apitos Que a BIOS Quando ela consegue Ela avisa com apitos Tem uma tabela Que você Cada erro gera um tipo de apito Está vendo? Ela deu um BIP longo E dois curtos Antes de desligar Eu pesquisei na internet E encontrei que esse tipo de aviso Normalmente é por problema Na placa de vídeo Ou No caso assim Como eu tirei essa placa De vídeo off Ficou no vídeo on-board Aqui No vídeo que já veio Ainda É que ele já não usa muito mais E vou ver se vai funcionar com ela Se não funcionar Eu já tirei memória também Também não adiantou Então pode ser Falha geral na placa mãe Ou no pente de memória Bom pessoal Eu limpei os contatos Da placa off-board Mas Continua com o mesmo problema Dá os mesmos BIPs E desliga Bom Eliminando possibilidades de erro O que faltaria agora Para testar É a memória Mas essa memória é antiga É DDR ainda Dificilmente eu vou achar Para comprar algum pente desse Se achar é usadão E Eu acho que é o tipo de investimento Que o cliente Não compensa fazer Não compensa a pessoa Investir para arrumar Um computador assim Tão antigo Então Nesse caso É a hora que a gente devolve Para a pessoa E fala Não vai ter jeito É isso aí pessoal Se esse vídeo te ajudou Dá um joinha Se inscreva no canal Eu espero que vocês gostem Do canal Hipertutoriais Eu vou continuar postando vídeos Para técnicos Para gamers Para usuários Que gostam de mexer Com hardware Ou com outras partes Mesmo com software E é isso aí Obrigado E é isso aí